Fala gurizada, tudo certo? Olha aí um belo Fiat 500 Quando você está atrasado e tem uma Street Triple na garagem Já viu aqueles vídeos? Aquelas Thumb no YouTube Só uns youtuberzinhos top fazendo uns vídeos assim Mas antes vamos falar dessa merda aqui Isso é uma bosta Já viu aquele vídeo? Quando você está atrasado e tem uma Hornet na garagem Quando você está atrasado e tem uma... Que isso? Cara, na época que eu acompanhava bastante os motovloggers Principalmente lá de São Paulo Ainda bem que eu não tinha como ter uma GoPro na época Não tinha grana para comprar uma GoPro na época E sei lá o porquê que eu nunca fui atraso de comprar Porque eu acho que se eu quisesse comprar teria dado um jeito Mas ainda bem que não, cara Porque provavelmente eu teria sido agredido Por algum fã desses caras Porque, nossa, velho, tinha uns assim, ó Que eram muito bosta Na verdade tinha meia dúzia que eram bons, né? Pô, cara, eu seguia o... Carlos Gonzalez Abriu o farol Pô, quer canal com mais conteúdo do que aquele? Acho que era um dos únicos motovloggers Que faziam vídeo trocando alguma ideia produtiva, tá ligado? Falando sobre a vida Sobre reflexões do dia a dia E coisas Mas que realmente eram construtivas E não aqueles motovloggers idiotas Que iam na frente da escola cortar giro com as motos, né? E... Pô, eu não lembro de que época é o Durval Eu lembro que eu peguei, assim, bem no início do canal Que ele tinha a Daytona vermelha ainda E... E fazia uns vídeos de máscara, se eu não me engano, né? Ele fazia uns vídeos de balaclava E... Era um clima meio assustador até o vídeo do Durval Porque parecia um doido numa garagem Putaço dando dica de posicionamento de pilotagem Cara, isso há muito tempo atrás Eu posso estar falando bobagem Mas acho que... Eu não sei se foi em 2012, cara Que o Durval fez o canal 2012, será? Será que eu estou viajando? Não tenho certeza Mas eu já acompanhava o Durval E, nossa, velho Eu tinha... Até hoje eu tenho, né? Porque, por incrível que pareça Ainda hoje tem uns motovloggers muito idiotas Rolê... De... 1200 com a menina, não sei o quê Tá ligado? Uns vídeos assim Tem alguns ainda que fazem Na verdade tem vários, né? E ainda tem público que consome isso Então tem uns caras grandes aí Que fazem esses conteúdos cagados assim Vai, meu! Vai, meu! Aí agora tu vai ter que parar no sinal, né, meu? Dizem Dizem que tu vai ter que parar no sinal Ou não Ixi, nem eu parei no sinal Bah, furei o sinal Bah, eu acho que eu vou dar uma de motoboy aqui Vou fazer o seguinte, ó Com licença, gurizada É nóis Isso aí? Aham E é os guris E cara É... Nossa, eu... Bah, meu! Eu tinha uma relação assim Que eu meio que detestava esses caras Eu gostava dos caras que aceleravam, tá ligado? Mesmo que tinha uns caras que aceleravam Nas retas lá de São Paulo Eu ainda achava legal Eram os caras que faziam um negócio Que provavelmente eu faria, tá ligado? E eu vou dizer pra vocês, cara Agora, principalmente depois que eu troquei o pneu da moto Fazem, sei lá, duas semanas Que aí eu adotei a... Primeiramente a... O cuidado pra não morrer Eu adotei essa... Esse estilo de pilotagem Na cidade Que é o estilo civilizado Vovô Eu acho que é A... A... O período em que eu estou andando mais civilizadamente Desde que eu tenho carteira de moto, cara Nem com as minhas 125 Eu andava tão civilizado Que nem eu tô andando com a triple agora E aí é capaz de que agora aconteça alguma coisa, né? Porque antes nunca aconteceu nada Estombo que eu caí já... Todos foram sozinhos E geralmente não era fazendo merda Mas é o momento... Olha, desde que eu tenho carteira Que vai fazer uns 10 anos Eu acho que é o momento em que eu mais estou andando de boa Até hoje É agora Esse momento atual Com a triple Que eu tô tentando economizar pneu, né? Nem porque eu tô com medo de me acidentar Olha só, né? O cara dá mais importância pro bolso do que pra... Do que pra se machucar E olha que hoje eu tô atrasado, cara Mas eu... Eu adotei essa... A medida de... Quando eu estiver atrasado Eu não vou andar como... Como uma pessoa que está atrasada Eu vou andar como se eu estivesse normal Porque, meu... Ah, quando o cara tá atrasado E tenta dar umas... Tenta tirar a diferença no punho É... O negócio fica muito perigoso Quando tu tá atrasado Tu já fica meio atucanado Daí tu já não apresta atenção nas coisas É meio complicado Mas é isso... Esse vídeo é o... Quando você está atrasado E tem uma street triple na garagem Aí eu tenho que botar um asterisco assim, ó Mas... Adotou... A pilotagem vovozinho na cidade E aí tu vai bem na manha Nem... Nem fica mais com vontade Opa, buraco Nem fica mais com vontade De atucanar os motoboys, tá ligado? Mas é, gurizada É isso... É isso... Esse foi o grande vídeo de hoje Veja bem Falando mal dos motovloggers retardados E constatando aí, né Que agora eu estou no momento mais de boa Na minha história motociclística Na cidade Porque na estrada Não Nem acelero Não passa de 80 na verdade Mas é isso aí, gurizada Estamos chegando aqui no deslocamento Decidi não começar mais a gravar Lá do início de canoas Que às vezes pegava uns trechos meio complicados Não conseguia gravar, desenvolver Raciocínio nem nada Ó meu espelho Ó, consegui não tirar o espelho do cara do lugar E aí será que eu consigo Passar aqui? Ó, passamos aqui Cara, eu estou de CG, velho Olha aí Estou de CG na cidade, velho CG675R De rapidamente ágil É isso, gurizada É nóis Até o próximo vídeo Ó, cabrita Ó, cabrita Meu Deus Suspensão Racing Ó só Racing Que quica em tudo que é buraco